E refletindo a pergunta, como São José aproximava Jesus do Pai Divino? São José, educador do Filho de Deus, e é importante lembrarmos como o pelegrino Arculfo, que era um bispo, no quarto século, quem diz quinto século, chamou este santuário da Santa Família. Este santuário foi chamado de Santuário da Nutrição, aonde São José nutriu o Filho de Deus. Porque o Evangelho diz que o menino crescia em idade, sabedoria e graça. São José, educador do Filho de Deus, pai putativo de Jesus, e daqui ele saía para trabalhar, para nutrir o Filho de Deus, para que ele pudesse crescer na idade. Também na sabedoria, porque ele ensinava Jesus a ler a Torá. Sim, ele ensinava a Jesus as Escrituras, e a criancinha tinha que saber a memória, o Shemá Israel. Por isso, cooperador no crescer, na sabedoria. Mas ele crescia em graça. E São José também cooperou nesta dimensão, porque ele, na paternidade vigária de Deus, para com seu próprio Filho, ele fazia assim que Jesus se aproximasse, se preparasse para a sua missão divina. Sim, na sua missão divina, de morrer e ressuscitar. São José preparou o Filho de Deus para esta dimensão. Encontramos aqui, em Jesus de Nazaré, aquela decisão para ir para Jerusalém, para o momento da cruz. E ele aprendeu com São José, a estar em sintonia com a vontade do Pai. Sim, em sintonia. Pai, se é possível, afaste de mim este cálice, mas que seja feita a Tua vontade, não a minha. Jesus irá dizer no Getsemane. Sim, com quem ele fez esta experiência? Com São José. Por isso, São José também cooperou nesta dimensão divina da graça. E todos os pais têm esta missão. Sim, nutrir os próprios filhos. Não deixar que falte o alimento, os remédios, o necessário para poder crescer, as informações, a educação, o intelecto também, o crescer na sabedoria, mas também na graça. Temos que fazer sim que os nossos filhos cresçam na graça de Deus. Somos cooperadores disso com o batismo, quando nós pedimos o batismo para os nossos filhos, quando os levamos para os sacramentos, quando nós ensinamos os nossos filhos que existe uma dimensão além desta material, que é o paraíso, que é a eternidade, preparar os nossos filhos para a salvação, para o eterno. Vamos pedir a intercessão de São José para todas as famílias, para os pais, para que possam educar os próprios filhos para o céu, para a eternidade, para a graça, para os sacramentos. Não basta nutrir e dar informações, também formação, temos que acompanhar os nossos filhos a crescerem na graça. A graça divina que está dentro de cada filho ou cada filha que nós temos, até na paternidade espiritual também. São José também nos ensina que os nossos filhos na paternidade espiritual, quando eu digo paternidade espiritual, também nos seminários, nas nossas comunidades religiosas, nas nossas comunidades de vida, nas novas comunidades, temos essa dimensão do crescer na graça, onde os formadores são chamados a aprenderem com São José, a ajudarmos os nossos formandos a crescerem, não somente nas informações ou no crescer e cuidar também da saúde e do físico, mais com a graça de nos prepararmos para o divino, a eternidade.